Eita que sacana Quando você foi embora Minha vida se acabou E tristeza e saudade Meu coração quase caiu Agora que tu voltou Meu coração te alegrou Deixa eu te agradecer Não, não, não Eu só gosto de você Eu venho de querer Eu só amo você Eu venho de querer Eu só gosto de você Eu venho de querer Eu só amo você Eu venho de querer Por onde você passou Não precisa me dizer Eu amo minha carinha Eu preciso de você Por onde você andou Por onde você andou Eu não quero me saber Eu venho de querer Eu só amo você Eu venho de querer Eu só amo você Eu venho de querer Eu venho de querer Eu venho de querer Eu venho de querer Eu só gosto de você Eu venho de querer 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 Eu só amo você Eu venho de querer Eu só amo você Eu venho de querer 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 Obrigado.